Salve galera, DouglasBulletNareco, mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje vai ser um dia aí que eu vou me vingar, tá galera? Vieram aí invadiram a nossa base, tá? Vou colocar o print aí na tela do que levaram da gente Ainda foi pouca coisa, tá? Destruíram aí, ó o que eles destruíram aí, tá? A base tá bem aí elaborada, eu coloquei as coisas ali perto do canil Vamos dar uma lavada aqui na moto, que agora a gente vai lá se vingar, tá? Olha, agora sim, hein? Oh, maravilha, ficou bonito, hein? Olha, chega tá brilhando, pá pá, explode aí, ó Rapaz, chum, isso aí galera, ó Opa, o lado errado E aqui estão as pegadinhas dele, ó galera Player 8338 Tá, vamos lá se vingar dele Ah, não tem energia, então vamos dirigindo, tá galera? Opa Pera aí Opa, sai daí, diminui esse barulho aí, meu pai Tá, tá doida, é? Ah, vamos ver Mano, tem paredes ali Eu não vou explodir C4 não Eu já vi que já tem paredes nível 2 Mas a gente vai entrar por ela Tá galera? Ah, vamos lá, não tem nem um monte pra roubar gasolina Ah, tem alguma coisa aqui nesse caminho Opa Seis celulares Mas vamos pegar esses trombolhos aqui Pra não deixar pra trás Ah, esse aqui tá suspeito Eu não vou entrar por aqui não Ó, sai no início do jogo Aqui é aquela garagem que vem nível 3 Ah, certo A casa do cachorro Mano, eu vou arrebentar essa porta aqui, ó Cadê? Vamos ver Hum, achamos os loots aqui Tá, vamos começar por onde? Vamos começar por esse baú aqui Nossa, mas já quebrou? Beleza Vamos ver o que tem Hum, me churiquinha Vamos tomar cachaçinha Tá Ah, não vou pegar esses bagulhos tudo Tá, não vi nenhum zumbi Não, acho que eu vou colocar a pistola aqui, né? Tô, acho que tô muito ousado Vamos ver onde tá o baú Onde tá o baú Espera aí, será que vai vir zumbi? Eita Que agora veio Ah, não, 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 socorro Oxi O mouse congelou ali O mouse congelou, galera Nossa O mouse, ó O botão Vamos ver o que veio no baú Hum Já Ah, esse aqui deve ter sido o que ele levou, meu Colocar esse aqui Aqui Se eu for com esse Ah, vai cá Pega esse zizinho aqui Eu vou colocar o meu Tem uma comida aqui Vamos ver essa comida Hum Tá show de bola Vamos colocar esse aqui Aqui É Então não vou precisar dessa arma Coloca aqui Qualquer coisa Beleza Deixa isso daí Vamos lá, vamos lá Voltando Voltando Ah, tomara que esses dois machadinhos dê pra Acho que ali naquela Outra parte ali da casa Nem vai ter nada Hum Um vez um bilhão Um vez um bilhão Deixa eu pegar aqui Isso, isso, isso 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 aqui Esse zumbi Entendeu? Ah, não dá pra ela Pra excluir Então deixa eu abrir esse bão aqui Que agora vem zumbi Uh, lele Devia ter uns spin aqui, né Pra gente Ah, não vem ninguém Aí quando Tô lá mexendo nos baú Ele vai bater Vamos colocar mais um item aqui Não, não vem não Foi Tá Vou pegar aqui Opa, não, não Opa Aqui, ó Uh Vamos pegar esse aqui Tá Hum Deixa sujeira aqui Deixa isso Cadê Os martelos Vou levar esses martelos Porque Pega tudo Eu acho que é isso Então Os quatro baús Deixa eu colocar Pegar tudo Pra ver se duplica Aquele cartãozinho verde Não quero, né Aquele Não Opa Errado as vezes Hum Aqui também não tem nada Duplicado Ganhamos três carteirinhas ali Eu acho que eu já tenho Acho que eu tenho seis Ó Que essa daí já é nove Eu Preciso Trocar lá pra Carteira verde Depois azul É, então Eu não tenho mais machadinhas, né Então foi isso, galera Vamos ver aqui Bem, pelo que ele me levou Eu não ganhei nenhuma arma Mas pelo que ele me levou E que eu tô levando dele Compensou Tá, galera Eu vou tá em risco Não, acho que não É vingança, né Então Mas tá bom Tá, galera Eu vou colocar o print aí Do que eles me levaram E do que eu consegui Não veio aquela coisa Que você se diga Nossa Tal Mas Valeu a pena Tá, galera Então Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Deixei a sua avaliação no vídeo E eu te espero no próximo